A Polícia Civil, através do Núcleo de Capturas e Delegacia Especializada em Combater Crimes Contra o Patrimônio, prendeu três homens foragidos da Justiça. A primeira prisão se deu através do cumprimento de mandado em desfavor de Adrian Daniel Fernandes, de 26 anos, acusado de roubo e beneficiado com a saída temporária. Ele esqueceu de retornar à sede do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá. Foi preso no bairro Jardim Felicidade. A primeira prisão, promovida pelo Núcleo de Capturas, ocorreu lá no bairro Jardim Felicidade 1, em desfavor de um homem de 26 anos. Este homem estava cumprindo pena em regime semiaberto, em virtude de ter praticado o crime de roubo em 4 de fevereiro de 2022. em decorrência desse roubo por ele praticado a um transporte alternativo juntamente com mais outros assaltantes. Ele recebeu pena de 8 anos e 5 meses em regime inicialmente fechado. Em 2023, ele progrediu para o regime semiaberto, mas foi beneficiado recentemente pela saída temporária, com retorno previsto para o último dia 20 de abril, mas assim não fez, se colocando na condição de foragir. Foi através de investigação que o Núcleo de Capturas conseguiu chegar ao local onde o suspeito estava escondido. O Núcleo de Capturas conseguiu levantar informações necessárias e suficientes à sua localização, ocasião em que foi possível a sua recaptura. Os outros dois foragidos, identificados por Elton de Oliveira e Francine Santana, foram presos por uma das equipes da DCCP no bairro Novo Horizonte. Eles frequentavam, de acordo com a polícia, um espaço conhecido por fumódromo. Francine Santana estava foragido desde 2021 e responde pelo crime de homicídio. As prisões dos homens de 33 e 42 anos foram realizadas pela equipe da delegacia especializada em crimes contra o patrimônio DCCP, lá no bairro Novo Horizonte. Estes homens que estavam na condição de foragido, respectivamente, dos regimes semiaberto e aberto, estavam frequentando um local conhecido como fumódromo, onde há movimentações de pessoas usuárias de droga. Foram efetuadas diligências no local a fim de levantar informações sobre crimes que ali estavam ocorrendo, ocasião em que foi possível identificar, primeiramente, que este homem de 42 anos, que foi condenado a um homicídio qualificado no ano 2005, tendo recebido uma pena de 15, um pouco mais de 15 anos. Ele estava na condição de foragido do regime semiaberto desde novembro de 2021. Estava na condição de foragido desde novembro de 2021. E, verificado pelos policiais, conseguimos, de imediato, realizar a sua recaptura. Elton de Oliveira, de 33 anos, responde pelo crime de assalto. Uma das ocorrências se deu em abril de 2015, quando ele invadiu uma residência para assaltar. De acordo com o delegado, ele também teria rompido a tornozeleira eletrônica. Ele também era foragido do sistema penitenciário do estado do Amapá, conhecido pela prática de assaltos. A última condenação dele sofrida foi em razão de um assalto à residência por ele praticado. 15 de abril do ano de 2015, ele recebeu condenação por esse roubo majorado e estava, no ano de 2023, foi beneficiado pelo regime aberto, mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Mas, mesmo mediante o uso de tornozeleira eletrônica, ele conseguiu se colocar na condição de foragido, rompendo a tornozeleira e, em virtude disso, foi expedido o mandado de prisão em seu desfavor. Agora, todos os três homens serão encaminhados à audiência de custódia e, posteriormente, ao Instituto de Administração Penitenciária, ocasião em que retornarão ao cumprimento das penas restantes. O que é que deve ser? O que é que deve ser? Obrigado.